Bem, recebi muita pergunta se remédio para dormir ele vicia, né? Quando a gente fala dos remédios para dormir, normalmente o que as pessoas estão referindo são os benzodiazepínicos, né? Que é uma classe de medicação que é muito utilizada pela gente, né? Por médico, para alguns eventos, né? Para alguns motivos. De um modo geral é quando a pessoa está com insônia, está com dificuldade para dormir. Só que ele é um remédio sintomático. Ele ajuda a você dormir, mas ele não vai na causa do problema. E na maioria das vezes, as pessoas que perguntam isso, não é muito pelo fato da pressão médica. E muitas vezes por uso indevido. Como é que um paciente usa indevidamente o remédio que é a tarja preta, que é controlada? Muitas vezes o paciente não tem um acompanhamento médico adequado e usa da vizinha, usa da parente. O médico prescreveu para ela e ela começa a utilizar. Às vezes tem pacientes que não fazem um acompanhamento médico regular. Então ela vai no médico, fala que usa aquele remédio e que dorme com ele. O médico acaba prescrevendo, mas pede para ela voltar para fazer o acompanhamento, para ele fazer o esquema de retirada, para ele orientar melhor. Ou pede alguns exames, o paciente não volta. Aí vem outro médico da outra vez. Assim, tem um monte de estratégia que às vezes, que as pessoas criam dependência dessa medicação, elas tentam fazer. E isso acaba prejudicando ela. Por isso que eu gosto aqui no canal do YouTube, a gente orientar para você entender. não é má vontade, não é que não quer dar receita azul, não é nada disso. É porque a gente fica muito preocupado às vezes com o uso equivocado, o uso indevido. Vou dar exemplos que a gente passa às vezes para insônia, ou pacientes que às vezes estão num quadro de pânico, e isso o psiquiatra utiliza com mais frequência. A gente pode usar até no contexto de anticonvulsivantes. Hoje temos anticonvulsivantes melhores do que dessas famílias, mas às vezes a gente utiliza. Então, de um modo geral, o remédio pode viciar sim. Ele é uma dependência que a gente fala química, né? A pessoa sente falta, ela tem síndrome de abstinência, de precisar do remédio para conseguir dormir. Às vezes fica nervosa, fica ansiosa. E quando você não tem um acompanhamento médico adequado, usa de forma indevida, isso pode ser problemático. Por isso que sim, esse remédio vicia. Tem algumas consequências, até cognitivas, se for usado de forma inadequada. O paciente às vezes fica até sonolento durante o dia. Então, é uma preocupação real, mas que a gente utiliza com diversos cuidados, diversos controles. Então, não use por conta própria, procure um médico. E não adianta ficar procuro médico hoje, outra manhã, outro, outro. Porque aí você não vai ter médico nenhum que faça o acompanhamento a longo prazo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.